Olá, graça e paz. Bem-vindo a mais um Devocional Billy Graham. E hoje o título da nossa reflexão é Triunfar na Tragédia. E o versículo de hoje está em Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do pai das luzes, a quem não pode haver mudança nem sombra de variação. Billy Graham começa nesse Devocional citando o exemplo do dramaturgo William Shakespeare, que escreveu vários clássicos, alguns dos quais são chamados de tragédias. Hamlet, Macbeth, Ray Lear, Júlio César e Romeo e Julieta. São alguns das suas tragédias mais clássicas. Você já se perguntou alguma vez por que essas peças descrevem tragédias e, de fato, porque as suas histórias são elas mesmas trágicas? É porque, em cada caso, os personagens são vítimas das suas próprias circunstâncias e não podem sair delas. Mas a boa notícia que eu venho trazer para você é que, para o cristão, não é assim. Nós temos o poder de triunfar sobre as tragédias, mesmo nas situações que possam parecer para o mundo sem esperanças e sem restauração. A chave para entender tragédias é entender de onde elas vêm. A morte, a dor, a tragédia vieram ao mundo por causa do pecado. Muitas pessoas culpam a Deus pelas tragédias, mas Tiago nos mostra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes. A tragédia, ela é o resultado do pecado ter entrado no mundo. Mas Cristo triunfou sobre a tragédia e ele quer e espera que nós façamos a mesma coisa, porque com tal vitória, Deus é glorificado. De fato, triunfar sobre a tragédia é uma forma de testificar a Cristo. Quando algo trágico acontece conosco, a perda de alguém querido, a perda do trabalho, doenças, situações complicadas, difíceis, não-crentes estão nos observando para ver como nós reagimos a essas situações e se de fato agimos de forma diferente delas. Se não houver nenhuma diferença, se nós nos desesperarmos como os demais fazem, como Deus pode ser honrado? Como testemunhamos a Cristo e o seu poder? Lembre-se que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por sempre nos trazer esperança, nos trazer o perdão e dissipar o pecado da nossa vida. Nos ajuda a triunfar sobre as inevitáveis tragédias da vida, através da confiança que temos no Senhor. Permite que a nossa alegria, em meio ao desespero, te honre e te glorifique através do teu amado Filho Jesus, que sempre nos conduz em vitória e nos faz triunfar. Amém. Deus abençoe seu dia.